Oi gente, vocês estão no canal Viva Lá, Vitória pode começar a... Gente, o vídeo não é de ASMR, mas assim, uma trollagem, tô trollando minha tia, irritando ela Então se ela me xingar, me xingar mesmo, porque ela é brava, ela e minha avó é brava Então se ela me xingar, me bater, ou chamar minha avó e minha avó me xingar e me bater Não reparem, tá bom? Mas, ó, eu ia colocar meu telefone pra filmar nessa janela, porque ela tava nesse quarto Então eu pensei que até agora ela tava nesse quarto Então eu ia tentar colocar nessa janela pra ficar filmando ela E ela não fica olhando pra essa janela, ela fica deitada, olhando pro telefone e pra TV Só que ela não tá mais ali, ela tá ali na sala, mas ela só tem uma janela, vou mostrar pra vocês Mas só que toda hora eu irrito a Lara naquela janela, então toda hora ela olha pra aquela janela Então eu tô com medo, mas vamos tentar, né? Vamos que vamos E já faz o meu desafio, que vocês já sabem, porque eu sou muito banho no desafio Então eu desafio vocês a se inscrever e deixar o like, duvido, mas vamos lá fazer aqui, gente Eu vou dar a volta na casa, vou passar por aqui, olha, por escudo Eu tava pra lá, gente Agora eu vim pra cá E vou dar a volta, porque ela olhou pra aquela janela, então pra ela não desconfiar que eu tava lá Ela deu uma olhadinha, mas não me viu direito, eu acho Então eu vou subir aqui, dei a volta na casa Até chegar nela de novo Vou tentar filmar pra vocês Não prometo Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Olha lá minha, que milhajançar Vamos brincar, pede. 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 Vamos brincar.